O que foi anunciado pelo Ministério do Ensino Superior foi que não serão apenas estas sete, mas será também a reconversão de um conjunto de vagas que as faculdades têm para pessoas já licenciadas poderem fazer curso de medicina, que não têm sido integralmente utilizadas nos últimos anos e que este ano serão, e com isso estima-se que essas sete serão alguns entre 150 a 180 vagas adicionais. Mas esse é um trabalho que temos que fazer porque o que está acontecendo neste momento no país é fruto de erros que foram cometidos há décadas atrás, quando se formaram muito poucos médicos. Veja, o curso em que eu me formei no país inteiro tinha menos de 600 médicos. Neste momento, apesar de que estamos a formar 1.500, é um número muito superior, mas isso não contempla inteiramente o facto de que nós também precisamos hoje de mais profissionais, por uma boa razão, porque a evolução da ciência e da tecnologia na área da saúde permite dar muito mais respostas a muito mais pessoas. Hoje nós temos resultados que são melhores do que a média da União Europeia, por exemplo, no tratamento de gerentes com cancro. A sobrevida das pessoas aumenta muito, isso é muito possível, porque o SNS está a fazer o que se espera que faça, mas claro que esta sobrevivência das pessoas e a sua qualidade de vida exigem mais profissionais, exigem mais médicos e nós precisamos de nos adaptarmos à ideia de que temos que ter mais recursos humanos na saúde. Obrigado. 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 Obrigado.